Oi pessoal, estou aqui com tudo preparadinho para falar com vocês do Cruzeiro, tirar suas dúvidas. A gente fez durante a semana uma caixinha para receber as suas perguntas, as suas dúvidas e a gente separou as dúvidas no papel e vamos tirar, tá bom? Não sei se está dando para vocês ouvirem a música aqui fundo, essa música aqui me lembra muito o Cruzeiro, vou aumentar um pouquinho para vocês ouvirem, enquanto eu espero mais um pouquinho o pessoal chegar para a nossa live. Eu acho que às vezes eu vou olhar aqui para o lado, que é porque eu estou no outro perfil com o meu tablet, que é porque dá para enxergar melhor, tá? As perguntas de vocês. Então, se eu olhar para cá, é por causa disso, tá bom? Espera aí que eu vou tirar o som dele. Espera aí, isso aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Só um minutinho. Mãe, tira o som aqui para mim, abaixa aqui o som. Aqui. Abaixa aqui, no botãozinho de baixo. Tira tudo, fica apertando, tá bom. Pronto. Agora sim. É que eu estava aqui, eu estava aqui no tablet, para eu poder ler melhor as perguntas que vocês. Então, eu gosto muito dessa música aí do Osher, que toca muito em todos os cruzeiros. Então, eu digo que é assim, uma das minhas músicas favoritas. Até porque no cruzeiro mesmo, tocadas pelo DJ, quase não toca a música deles. Mas, tá? Toca. Alguém está falando assim que eu pareço a Penela Picharmosa, então. É que essa blusa aqui, é porque não dá para ver ela toda. Ela é comemorativa do cruzeiro de 20 anos, que foi de 2013. Tá bom? Então, eu vou abaixar aqui a música, para começar a responder algumas perguntas que a gente recebeu. A pergunta mais feita por todo mundo é quanto custa mais ou menos o cruzeiro. Tá? Com tudo. Ou seja, com cabine, com passagem, com hotel, com dinheiro para levar. A média, tá? Eu já fiz um valor meio que atualizado, pelo valor que eu paguei em 2018. Deve estar saindo por volta de uns 14 mil reais, devido à alta do dólar. Mas, eu em 2018, eu paguei aproximadamente 11 mil reais. Quantos guias são o cruzeiro? São de três guias a quatro dias. Depende do itinerário que eles fazem. O de 2011, que eu fui, e 2013, foram três guias. O último, que foi de 2018, foram quatro guias. Aí, tem uma pergunta, que é como foi o show, ou como é o show, do Backstreet Boys no Cruzeiro. Esse aí, quem vai até falar, é uma pessoa que eu vou convidar, que foi pelo Cruzeiro pela primeira vez, e falou que a ficha dela começou a cair. É no show, que é a Tássia. Então, daqui a pouco, a Tássia vai falar com a gente sobre o show. Aí, perguntaram se pode tirar foto e fazer vídeos. E depois, colocar no Instagram, nas redes sociais. Sim, pode, desde que não seja um evento, com alguma coisa que eles ainda vão lançar, ou vão fazer. E aí, eles não querem que isso seja divulgado na internet. Então, eles confiscam os celulares, as câmeras, ou pedem simplesmente para a gente não levar. A outra pergunta foi se a gente consegue falar com eles, nos arredores do Cruzeiro, no corredor. Sim, conseguimos. Não é uma tarefa muito fácil, porque vocês imaginam 2.500 mulheres atrás de 5 homens. Então, não é uma tarefa muito fácil. Você não pode ficar parada, esperando um deles passar na tua frente. Tu tem que ir à luta, né? Também não é tão fácil assim. Então, uma outra pergunta é, quando vai ter outro Cruzeiro? E se vai ter outro Cruzeiro? No Cruzeiro de 2018, eles afirmaram que sim. Que iria ter vários outros Cruzeiros e tal. E no evento do Howie, aqui no Rio, no Show do Rio, ele afirmou que os planos de um próximo Cruzeiro estariam para 2022. Porém, com essa pandemia, né? A gente não sabe a situação ainda como vai ficar. Mas eles já estão reagendando os shows, que seriam esse ano para o ano que vem. Eu acredito que o próximo Cruzeiro, eles vão unir o útil ao agradável. Ou seja, vão fazer o próximo Cruzeiro em 2013. Para comemorar, então, os 30 anos de carreira deles. Então, eu acredito que eles vão fazer assim e devem ser anunciados em 2022, se o Cruzeiro for em meados de maio de 2023. E se for em outubro, né? Se o New Kids continuar em maio, porque o Cruzeiro do New Kids também foi cancelado. Se eles continuarem em maio e o do Jubec for em 2023, em outubro, deve começar no início do ano de 2023. Porque tem em média de 10 meses para efetuar o pagamento do Cruzeiro. Tá bom? Então, acho que essa parte aí já foi respondida. São as perguntas que a gente recebeu. Então, a outra pergunta é, o que eu preciso saber para me jogar no Cruzeiro do Backstreet Boys? Antes de tudo, a documentação. O passaporte e o visto americano com validade de acima de seis meses. Isso aí é a primeira coisa que uma pessoa que quer ir no Cruzeiro tem que providenciar. A terceira coisa é o cartão de crédito que aceite compras internacional. Ele tem que ser um cartão de crédito internacional, ou seja, que aceita compras em dólar. Porque a compra é em dólar, tá? E você precisa, se você optar por fazer o pagamento em três vezes, então fica em três vezes espaçadas. A primeira parcela é logo na entrada. A segunda parcela vai ser quatro meses depois da primeira parcela que você deu. E a terceira e última é o mês antes da data do Cruzeiro. Então, você precisa ter, pelo menos, o valor da parcela mais alta, tá? Porque é assim, primeiro tu dá uma entrada de 300, dependendo do valor da sua cabine, tá? Porque esse valor varia de acordo com a categoria de cabine que você escolhe. Então, se você escolheu uma cabine intermediária, como eu sempre procurei nas intermediárias, a entrada é de 300 dólares. Se é uma cabine mais cara, aí a entrada já é 500 dólares. E a última, que é um mês antes, é o restante que falta da cabine, tá? Que geralmente é a mais carinha, né? Que, pra mim, parece que foi 600 e poucos dólares. Então, tu tem que ter, pelo menos, em reais, o limite da parcela mais alta. Agora, se você optar por pagar o Cruzeiro em 11 vezes, que tem essa opção lá, bem pequenininha lá, excreta no cantinho, pra você selecionar, dando a entrada de 300 dólares, e depois pagando o restante em 11 vezes, aí você tem que... Que, como é que eu vou dizer? Tem que ter o valor total do valor da cabine, tá? Que é o valor da cabine, mais o valor da taxa de... Ai, meu Deus. Taxa portuária, lembrei. A taxa portuária, que é de 349 dólares. Tá bom? Então, se tu pega uma cabine de mil dólares, tu vai pagar 1.349 dólares. Esse valor não é dividido pelo número de pessoas na cabine, não, tá? Se vocês estão indo em duas pessoas, em três pessoas, ou em quatro, não tem essa coisa de dividir o valor total da cabine por dois, por três, por quatro, não. É por cabeça, tá? É o valor por cada pessoa dentro da cabine. É, então é isso. Quanto custa o cruzeiro, eu já falei. É porque eu fiz, inclusive, um tipo um tutorial todo que está postado lá no nosso blog, tá? Que é o... E o link está na descrição aqui do nosso Instagram. Tá bom? É... Aqui estão perguntando sobre o show. Depois a gente vai fazer uma live, tá, Michele? Falando sobre shows. Aí a gente vai focar nessa parque de shows, tá bom? E outra coisa aqui, é... O dinheiro para levar, tá? É... Nos cruzeiros que eu fui, eu levei entre... É... 700 a mil dólares. Tá bom? Mas isso depende muito de cada pessoa. Como eu falei, o cruzeiro, ele vai custar para você, de acordo com as suas escolhas. A categoria de cabine, a companhia aérea, o hotel que você vai escolher, se você quer fazer compras ou não. Então, isso influencia muito, tá? Eu sempre levo entre 700 e mil dólares. Então, é mais ou menos isso que dá o equivalente. Eu separo assim, há pelo menos você levar 100 dólares para você gastar por cada guia fora do navio. sem fazer compras, tá bom? Então, é isso. Essa parte é isso. Então, eu agora, eu vou ver se eu chamo aqui a Tássia. Deixa eu achar ela aqui. para ela responder a pergunta de como é o show do... do cruzeiro. Aí, Tássia, dá um oi aí para eu achar aqui que eu estou um pouco perdida. aqui no Povo Falando. Tássia, cadê você? Tássia... Cadê a Tássia? Bom, aqui, achei. Espera aí que eu vou convidar ela para responder a pergunta para vocês. Espera aí. Espera aí que eu estou chamando ela aqui. Vamos ver. Sim. Está conectando aqui, gente. Está conectando, tá? Estou aguardando ela que aí ela vai dizer Oi. Oi, gente. Tudo bom, amor? Boa tarde. Então, Tássia, tu está encubida em falar, né? Uma das perguntas é como é o show do cruzeiro. Como é que é esse show, essa experiência? Oi, tarde. Tu está andando aqui. Bom, cada cruzeiro é de uma forma, né? Assim, tem um show especial, né? É sempre um show especial. Eles fazem dentro, né? De alguma questão, assim, específica. Nesse de 2018, né? que eu fui, né? Que a gente foi junto. Foi sobre Storytellers, né? Então, eles contavam um pouquinho da história daquela música que eles iam cantar. Então, foi uma coisa bem, assim, parecia que era particular o show, né? Tanto que a gente já falou, né? A Re já comentou em algumas lives também, sobre o show, como é o esquema do show em si, né? Como é no teatro. Como é muita gente, são divididos em dois grupos, né? Então, tem, assim, então o teatro não é muito grande. Então, você já tem mais uma proximidade, né? Ali e tudo mais. E aí, a questão do local, né? Do lugar no show. Porque é um teatro mesmo, então, o lugar é marcado de acordo com a sua cabine, né? É lugar marcado. Então, o seu lugar tá lá garantido. Aí, a ordem, a questão de valor de cabine, né? E tudo mais. Como fica arrumado, né? Lá, a numeração. Mas aí, tem a numeração certinha, né? E você chega, você fica no seu lugar. Então, já tem isso, né? Já é super tranquilo em relação a isso. Ninguém fica no seu lugar. Não tem como, né? Que é tudo certinho. E também, eu acho que a gente nem percebe isso, né? E eu acho que a gente nunca não cheguei a ver isso, gente tendo que ser tirada porque sentou no lugar errado. Eu não vi isso, pelo menos. Então, isso tudo já é uma organização bacana, né? Então, aí a gente chega e fica lá aguardando e tudo mais. E nesse show específico era um show tinha uns sofás, né? E os meninos ficavam lá porque na hora eles conversavam. Algumas músicas, eles ficavam cantando ali no sofazinho mesmo. Outras, né? mais animadas, assim. Eles levantaram e tudo. Mas, assim, parecia que eles estavam cantando no sofá da nossa casa, sabe? Era essa a impressão. E ali que foi caindo a ficha. Assim, já tinha caído alguns pontos, mas ali foi muito forte porque eu falei, gente, assim, a gente tá aqui num show, né? Acústico, né? Que era mais ou menos acústico. O que que... Sempre foi um som, eu não errei, sabe disso. Mas também, eu sempre falava sobre isso, né? Que meu sonho era assistir um show acústico dos meninos. Então, eles ficavam ali pertinho da gente e falando. E aí, foi caindo a minha ficha. Gente, a gente tá no meio do oceano. Raríssimos fãs aqui, ó, pertinho, vendo isso, esse show incrível, com música, às vezes, é por vezes, besides, que às vezes eles não cantavam show ou há muito tempo que não cantavam. Então, foi muito especial, uma experiência linda, emocionante. E foi engraçado que no dia do nosso grupo, a gente era grupo A, né? E no dia do nosso grupo era festa de quadrinhas, né? Aí, a gente tava de personagens e tal, então, foi muito engraçado, todo mundo fantasiado. E ali, mas foi muito bom, ao mesmo tempo, foi muito diferente, né? Tudo. E curtir o show, as companhias que eu tava, então, assim, eu acho que foi tudo muito especial, do Cruzeiro, de uma forma geral. E a emoção de poder realizar esse sonho, né? De assistir um show assim, gente, num sofá, você imagina, assistir um show do Backstreet Boys ali, toda confortável. É claro que a gente queria ficar em pé o tempo todo, né? Então, óbvio que dá vontade de ficar em pé, mas, assim, curtindo, e a gente podendo curtir. Tinha hora que a gente até esquecia de tirar foto, né? 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 É. Tirar foto, tirar foto de filmar, né? Mas, talvez... A pessoa que estava com a câmera pendurada no pescoço, mas tudo bem. Mas também faz parte, né? A gente, ali no momento, você quer curtir, né? Você quer aproveitar o máximo possível, né? Então, é bem bonito. Os shows são bem especiais mesmo, né? Claro, todos são, né? Mas, ali no Cruzeiro, tem essa coisa bem diferenciada mesmo. É um momento único. E eu costumo dizer que todo mundo merece, todo fã merece essa experiência do Cruzeiro, né? De uma maneira geral. E, então, gente, se vocês têm vontade de ir, ver direitinho, a Ria que falou, as dicas aqui, principais de organização pra poder ir, ver direitinho qual é a melhor forma pra você, né? Porque cada um tem que ver direitinho como é. Mas, assim, pelo que a gente tem visto, a probabilidade realmente deve ser pra uma comemoração de 30 anos, né? O próximo, então, dá tempo, né? E se Deus quiser, vai estar tudo melhor em relação, né? A esse vírus também, então, as coisas vão estar mais tranquilas. É melhor assim, é melhor que seja dessa forma, né? Com certeza. Então, quando os meninos voltarem também pra cá, porque eles vão voltar, então, que seja mais tranquilo, né? Pra todo mundo, né? Não só pra gente, mas pra eles também. Com certeza. Então, é muito bom, é uma experiência incrível mesmo. A gente fica até sem palavras pra falar, mas, realmente, esse show é um dos que estão aqui, né? Todos os shows estão guardados no coração, mas isso também teve um gosto especial mesmo, esse do Cruzeiro. Sim. E é isso, assim, é uma coisa incrível mesmo, que eu desejo pra todo mundo de coração. tá bom, meu amor, obrigado, viu? Que agora a gente vai continuar respondendo aqui ao pessoal, tá? obrigada pelo carinho aí, vamos continuar acompanhando aí, depois os posts também, tá? isso, vamos continuar aqui, então, beijo. Tchau. Tá, tchau. Beijo, maninha. Beijo. Então, gente, eu vi aqui também um comentário, né? Eu até ia falar e botei lá no nosso blog também no final. O Planet Travels, que é do BSB Cruise e Travels, eles fazem pacote, tá? pra levar fãs ao cruzeiro, que tem a passagem, o hotel, tem transfer, elas fazem lá um pacote legal, dá pra parcelar também, é bem em conta, elas dão assistência para o pessoal. Então, então, quem quiser ir com o pacote, é só procurar as meninas do BSB Cruise e Travels, e lá no nosso blog, no final, tem o e-mail da agência, tem o Instagram da agência, e o site da agência, pra poder entrar em contato com elas, tá bom? E agora, continuando aqui, com as dúvidas, né? As vendas, elas são realizadas no site da Rose Tour, onde você deve já fazer um pré-cadastro e lá botar os seus dados e o cartão que você vai usar no pagamento, tá? Que é no backstreetbosscruze.com porém, você tem que ter uma conta na Rose Tour, para o que é que você for fazer a compra, tá? A compra, geralmente, eles dão prioridade, primeiro, pra quem é do Funtudo Oficial, e pra quem já foi a outros cruzeiros. O primeiro dia de venda são para esses. No dia seguinte, a venda já é geral, para aqueles que ainda não foram, tá bom? O que está incluído no cruzeiro? Então, está incluído três ou quatro noites de acomodação a bordo do navio, todas as refeições com suco e chá gelado, uso de todas as instalações do navio, tá? Como cassino, piscina, tomo água, todos os eventos com os meninos, tá? E a sessão de foto em grupo de quatro ou cinco com os backfuse boys sendo a foto oficial. Tipo, o meet and greet e é dividido em dois grupos. Grupo A, onde o jantar é mais cedo, é a partir das 18 horas, e o grupo B com a janta, se não me falha, a memória, a partir das 20 horas. Tá bom? O que não está incluído no cruzeiro são as taxas, impostos e taxa portuária, que é a taxa que eu falei de 329 dólares por pessoa, desculpa, falei no início que é a 349. Em 2018 foi 329 por pessoa, tá bom? E essa taxa, ela entra quando você vai finalizar a compra da cabine. não é incluído bebidas alcoólicas e refrigerante, exceto o coquetel de boas-vindas, que aqui por uma das festas, geralmente nas festas assim, como andadas pelo Howie, ele libera uma hora de bebida, de drinks, tá? Para os pães até uma determinada hora. Existe um programa de refrigerante e sucos diferenciados de refil, onde em 2018 eu fiz esse pacote e ele custou 10 dólares por dia, sendo no total de 40 dólares. E aí, você pode beber com suco ilimitado. Espera aí que estão me ligando, mas eu vou desligar aqui. Então, é assim, tá? Esse programa de refil. Aí, tu pode iniciar o copo. O copo é esse aqui, que eu acho muito lindo. Esse aqui, ó. Esse, desse tamanho. A gente compra esse copo por aproximadamente 8 dólares. e aí, é com ele que a gente vai lá na máquina encher ele quantas vezes quiser. Ou de suco, ou de refrigerante, tá bom? Mas é suco diferente da limonada que fica lá gratuita que é incluída no preço do navio. Aí, eles colam um adesivo, Tá vendo esse adesivozinho? Nessa chave aqui. Essa aqui é aqui pra chave da cabine. Aí, eles colam esse adesivinho aqui no canto. E aí, quando você quiser encher o refil, aí, é só ir lá apresentar a sua chave e pegar o copo. Tá bom? É assim. Pega, enche quantas vezes quiser. eu acho que vale a pena do que você ficar pagando toda vez que quer beber alguma coisa. Um refrigerante de 4 dólares que é a média do valor do... da latinha de refrigerante lá. Tá bom? Quanto a bebida alcoólica, parece que pode levar um espumante que é uma garrafa de vinho na bolsa de mão quando você entra no navio. Tá? Às vezes, em alguns cruzeiros, parece que teve um programa de bebida em que você puder comprar determinado garrafa de bebida e tal, mas no de 2018 não teve, não. Tá bom? Então, quanto a bebida, é isso. aí sobre as categorias de cabine, estão todas lá no nosso blog, tá? Onde você pode acessar o link que se encontra no nosso... que se encontra no nosso Instagram, na biografia. Eu posso dizer que a cabine começa com 699 dólares que são as mais baratas, tá? Até... Vai até acho que 999 dólares, que é a cabine mais cara. Tá bom, gente? E tem as intermediárias, as intermediárias às vezes, geralmente, elas são em torno de 1.149 ou 1.199 dólares. Então, o que é que dizer? Tem vários pacotes, várias categorias de cabine. A única vantagem é que... Deixa eu achar aqui, que eu separei para falar para vocês. É que as cabines da categoria 8B, 8C, 8CS, 8D, 8M, recebem o benefício de ter os assentos reservados nas seis primeiras filas em todos os eventos realizados no cruzeiro. E tem aí, tem também as switch mais caras, tem os seus assentos reservados nas quatro primeiras filheiras e as grãos suintes e uma aqui chamada ES tem o benefício de ficar nas três primeiras filheiras. E a cabine do dono, que é aquela que eu falei que custa em média de 9.999 dólares, essa é só para rico, não entende? Mas, ela fica na primeira filheira dos eventos no auditório, que são o show e o game, tá? São os eventos que geralmente acontecem no interior do auditório. Teve o evento do Brian também em 2018 e foi no auditório. Então, é como a Tássia falou, é com o lugar marcado, a fileira marcada, tudo direitinho. Tá bom? Caso você queira depois mudar de mudar ou desesquiar, não quero mais ir, não posso mais ir no cruzeiro, eu quero passar minha cabine para outra pessoa. Então, você só pode fazer isso, acho que até pagar a segunda parcela antes que pagar a terceira parcela e você tem que pagar 100 dólares para fazer a transferência de titularidade do nome da pessoa. Aí, agora, eu vou chamar a Mayara, que ela vai falar para vocês, da experiência das festas e as fantasias. que tem gente que pergunta se a gente tem que levar as fantasias. Sim, nós temos que levar as fantasias e ficamos sabendo do tema das festas por e-mail, pelas redes sociais deles, gradativamente, meses antes do cruzeiro. Tá bom? Aí, eu vou chamar a Mayara, que ela vai falar para vocês como costumam ser as festas e vai comentar a festa que ela mais gostou, a fantasia que ela mais gostou de fazer, de elaborar, porque ela, né, tem a loja dela que é a Mayer Fashion, então, ela é costureira, então, ela faz as roupas dela mesmo, tem as ideias dela e ela arrasou, por sinal. Vou aqui chamá-la. Mayara, aparece aí, dá um oi, que tem muita gente falando aqui, eu tô perdida. Aqui. Vou chamar ela. Peraí. Cadê? Peraí, que eu vou chamar ela aqui. Tô aguardando a entrada. Gente, que repara de barulho, já que não, que a minha mãe resolveu fazer umas coisas aqui. Oi, mãe. E aí, mulher, tudo bom? Tudo bom, tudo jóia. Nina, eu consegui arrumar um jeito do tripé, deixar aqui, ó, o celular paradinho aqui, eu tô com uma beleza agora. Mas vamos lá. Pois é, tô tantinha aqui, tá, eu fiquei com o celular, mas tudo bem. Minha mãe aqui resolveu fazer partida na hora da live, mas tudo bem. Mas é assim mesmo, eu tava com a internet tinina a semana inteira, aí na hora que eu entrei aqui começa a rodar o negócio, assim, eu falei, ó, beleza. Pobre é uma beleza mesmo. Então, fala aí das festas. Ai, deixa eu ver. Então, eu vi esses dias, eu não sei se foi aqui na live, se foi na live, de outra pessoa, alguém perguntando se eles davam a fantasia pra galera. imagina dar fantasia pra duas mil cabeças dentro daquele navio. Claro que eles não dão, né? Eles anunciam um pouquinho antes do cruise. Eu também não sou tão expert assim, porque eu fui no cruise uma vez só, só que uma coisa que eu tava esperando muito era isso das fantasias, porque eu sou apaixonada por fazer fantasia, usar fantasia e tal. Aí, eles ficam, eles fazem umas brincadeiras, testam o coração da gente, botam umas enquete na internet, colocam, ai, que ideias vocês têm pra festa, o que vocês acham legal, e a gente vai tweetando, vai respondendo no Instagram, aí, de repente, um dia, alguém acorda e bota o estagiário pra soltar a festa, a festa que vai ser. Aí, eles pegam e falam, ah, a primeira festa vai ser tal. E assim, foi saindo os temas. E no que foi saindo os temas, a gente saiu correndo atrás pra procurar fantasias, né? E assim, tinha vários temas que eu queria muito que tivesse, tipo, 50 tons de cinza, mas já tinha tido no de 2016. Eu queria muito também que eles tivessem feito uma outra festa agora, eu não lembro qual que era. Eu sei que... De Halloween. Halloween, isso. Só que é de Halloween, é difícil. É só em outubro, né? Só se fosse em outubro. Eu já ia catar uma abóbora desse tamanho, assim, botar na porta da cabine, não sei como que eu ia levar, porque é um peso. Mas eu já fiz festa de fantasia aqui em casa de Halloween, eu sou apaixonada. Então, essa eu queria muito, não teve, mas eles colocaram umas festas bem legais que se o povo fosse criativo, eles teriam tido fantasias muito mais da hora do que a gente já viu lá. Mas eu gostei muito de fazer as fantasias, principalmente a de super-herói, que foi We've Gotta Go e Con, né? Que a gente pôde ir de super-herói, eu achei muito legal. Porque foi uma que eu me diverti muito, porque eu fiz a fantasia da tempestade. Então, eu me diverti muito. E a festa do branco também, que eu não tava dando nada pra festa do branco, e também foi muito legal, que foi a festa onde eles caíram na piscina, o Nick e o AJ se jogaram sem pudor nenhum, apareceram sem camisa, um sem short, andando atrás de nós, assim, como se fossem seres humanos comuns, foi muito maravilhoso, né? Então, foram duas festas que eu gostei muito. Eu gostei muito também da última, por ser dos anos 90, e a gente tava de Spice. E eles também estavam de Spice. Então, foi fenomenal, né? Mas foi uma festa que a gente já tava meio zumbi, umas Spice Girls meio procurando já alguém pra morder, porque a gente tava muito cansado. Último dia, dormindo três horinhas por noite, a gente já tava rastrando corrente. Três horas, acho que é muito, né? É, três horas era um dia, assim, de regalia. Teve um dia, eu lembro... Três horas, tu tá sendo generosa. Tu tá sendo generosa, né? Porque a gente ia dormir meio, cinco, seis. Mas a gente também não tinha como saber se o dia tava amanhecendo ou não, porque o nosso cabine nem janela tinha. Não dava pra saber em que hora do dia era aquilo. Aí a gente ia dormir, de repente, e já tem que acordar de novo pra ir pra algum lugar. Então a gente não dormiu muito. Mas na última festa eu lembro que a gente tava muito cansado, então tipo assim, a gente divertiu pouco, eu acho. Porque a festa não durou tanto tempo, porque os meninos resolveram fazer filas, né? Aí o Kevin foi pra um lado, o AJ foi pro outro, e a gente escolheu ir na fila do AJ, e aí a do Kevin tava rolando, a gente tava andando do AJ, eu sei que a gente não curtiu tanto a festa, né? A gente curtiu um pouco a festa, depois foi pra essas filas que a gente ficou horas até conseguir tirar foto com o AJ, mas a gente tirou. Mas eu falei, a festa tá faltando uma. Espera. Backstreet High. Backstreet High. Isso. Foi muito legal. Foi a primeira porque eu fiz uma fantasia de cheerleader, e o navio inteiro tinha cheerleader vermelho, eu era a única cheerleader preta, de roupa preta, com jaqueta rosa e tudo mais, então foi muito bom. Então, das festas, eu acho assim, que cada uma teve sua parte especial, sabe? A primeira, por ser a primeira mesmo, de super-herói, os meninos também estavam muito legais, estavam muito incríveis. O Kevin, eu fiquei a noite inteira sem saber o que ele tava usando, qual que era a fantasia dele. Alguém foi me falar depois, que era Van Helsing. E ele tava assustando muito com aquela lente verde, que tava vindo perto da gente, a gente, vixi, o Kevin, olha ali, olha ali com o sol verde vindo perto da gente, com uma lente assim, tem uma foto, a foto nossa, agarraguinha com ele, né? Mas com aqueles olhos super-experientes. Tava assustando, tava assustando muito. E mesmo o Guisse que tava incomodando bastante aquela lente que tava na vantania. desse tamanho, andando naquele deck, fazendo tec, tec, tec. Ele tava muito assustador. Ele tava muito assustador. Mas foi uma festa muito legal. Nossa, foi uma festa muito legal. Uma coisa que a Tássia tava falando, mas na hora eu não conseguia ouvir tudo, porque minha internet tava caindo muito. Mas, ela falando sobre o show, o acústico, eu não sabia o quanto eu queria assistir um acústico até ver o show do navio. Porque, tipo, foi muito legal ver os meninos sentados no sofá. E a gente também assistindo o show sentado, sabe? Até que eles começam a levantar, a gente também começa a levantar. Mas, tipo, foi um show muito maravilhoso. Eles cantaram músicas que geralmente eles não cantam. Então, foi um show que eu fui à loucura, completamente. O show do Cruzeiro, você acha que vai ser menor, que não vai ter as coisas e que, tipo, não vai ser tão emocionante, mas é muito melhor do que um show fora do navio. É um show intimista, maravilhoso. Eu digo que os shows do navio são os melhores da vida. Eu só tive um, né? Pra mim já foi incrível. Pra mim foi maravilhoso. Não, mas viram outros, com certeza, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. A Tata falou que a capa do Kevin batendo na... A capa dele tava quase jogando a gente pra fora do navio. Dando desquipotadas. E uma ventania e a minha capa de tempestade também fazendo assim e vindo e a peruca vinha na cara da gente. Ah, é maravilhoso. Você fica doida, mas é maravilhoso. É, e conta até aí fora o dia, né? Que ele resolveu ficar no bar, distribuindo drinks. Foi, foi. O Kevin de bartender vai ser um negócio que eu não vou esquecer. Ele tava ali tranquilo, como se fosse fazendo estágio no bar, entendeu? Com a toalhinha aqui no ombro, dando drinks. Aí você pedia um, não tinha os ingredientes, ele te enfiava outro e aí ia fazendo assim, todo mundo babando e ele dava o drink e tirava a foto e a gente falava e ele, ah, já era muito fofo, muito fofo. Perfeito. Foi muito legal, foi muito legal. E qual, assim, o momento mais inesperado que você... Assim, eu falo, poxa, foi inesperado, assim. Cara... Não, tirando aquele que todo mundo já sabe do que vai ver na nossa cabine, mas... Na cabine, a gente já contou mais do que lá com a Buna se tornou na tarde. Exatamente. Mas eu fico assim, é... Deixa eu pensar. Cara, eu não tenho, assim, um momento, assim, específico, tirando esse da cabine, do Kevin lá, eu não tenho um que seja, assim, tão específico. Eu falo, não, esse foi o mais da hora... Foi uma sucessão, de fato. Porque, tipo assim, você vai com a ideia na cabeça. Pô, eu tô indo pra um cruzeiro onde os cinco tão lá dentro presos. Se eu quiser, eu fecho as portas, eles nunca mais saem. Você vai com essa ideia na cabeça. Só que você não imagina que vai ver eles, assim, fora dos momentos das festas das atividades que estão marcadas no cronograma. Porque, pra quem não sabe, eles dão um cronograma, vem por e-mail, e depois, dentro da cabine, tem um impresso pra você. Com dia um, dia dois, dia três, horários de todas as festas, de todos os eventos, do game, de tudo. E ali você vê, ah, aqui vai estar um, aqui vai estar o cinco, aqui vai estar dois, e assim vai. Só que fora disso, você pode estar simplesmente andando num corredor e esbarrar com um. E é a coisa mais normal do mundo, que se você tivesse ido na padaria e encontrasse um boy passando. E é assim, entendeu? Aí, tipo, você fica assim, caramba, quando é que eu ia ver? Como é que eu ia pensar que eu ia ver um negócio desse, assim, passando na minha frente? Então, foi uma sucessão de histórias. Tipo, no primeiro dia, a gente viu eles saindo, assim, todos, assim, um atrás do outro. Na hora que a gente tava passando, tipo, de um andar pro outro, eles estavam fazendo uma reunião numa salinha escondidinha, eu escutei a voz do DJ e falei, essa voz é do DJ, ela, que DJ que? Que DJ que? Falei, é do DJ. Aí a gente já ficou de butuca aqui, assim, falou, é, é do DJ mesmo. Ficamos ali um tempo, ali, esperando, de repente, passo cinco, assim, sai, falando oi, tudo bem, tranquilo, isso já na entrada, né? Já na entrada. E no primeiro dia, eu tinha parado de passar mal, fazia um tiquinho, assim, que eu tava nervosíssima, e já aconteceu isso. Então, tipo, no segundo dia, foi o negócio da festa, aí depois no terceiro dia, a gente encontra a Nick, tira foto. Teve o Nick tirando foto no meio do restaurante. O Nick tirando foto no meio do restaurante, todo mundo fala que ele é chato, que ele é antipático, que ele é besta, que ele é nojento. Eu não vi nada disso, vocês devem estar falando de outro Nick, porque eu vi o Nick fazendo foto no meio do restaurante, todo mundo almoçando, e o bonito chega lá, para, tira foto com todo mundo, abraçou, puxou a gente para tirar foto, juntou mais três para tirar foto, que a gente tem essa foto. Ele, ai, gente, vem aqui, vamos tirar foto junto. Cara, amiga, vamos lá, e tira foto, entendeu? Cara, é umas coisas assim que você não vai imaginar que vai acontecer. Aí, quando acontece, você fica assim, pô, olha o que acabou de acontecer comigo. Eu vou contar isso para os meus filhos, meus netos, eu nem tenho ainda, entendeu? Você vai ficar pensando isso. E aí, você acha que não tem nada que vai acontecer melhor que isso? E vem outra coisa, acontece. E aí, você fica besta de novo. E nisso, você fica babando os quatro dias, quando sai de lá é que a gente fica triste. Eu lembrei de uma coisa aqui, da gente escutando o Kevin falando no microfone, naquele sistema interno que todas as cabines recebem a mesma mensagem, naquele circuito interno. do nada, a gente estava descansando, eu não lembro se era, tipo assim, madrugada, se era tarde, eu não sei, eu não lembro, mas a gente estava dentro da cabine, fazendo whatever, não sei o que que era, e de repente, a gente começa a escutar a voz do Kevin falando oi, tudo bem? Pá, 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 e dando um aviso, como se fosse um coordenador da escola falando na Rádia, entendeu? E eu falei, como assim? Aí eu, gente, o Kevin está falando com nós, como assim? Como assim? É umas coisas, assim, nossa, é uma coisa muito maravilhosa, e quando vai acontecendo, você vai ficando, pô, não tem algo que vá superar isso, e aí, daqui a duas horas, três horas, acontece outra parada para superar, e aí você vai ficando assim, num looping eterno de coisas maravilhosas que vão acontecendo, entendeu? E, pô, por isso que eu não consigo, eu não consigo definir uma situação que tenha sido, assim, pica, além da história do Kevin, claro, porque essa aí, todas são assim, a história do Kevin, inclusive tem gente aqui perguntando, quem quiser saber, é só entrar lá no BSB Nordeste, que a live está salva lá, e a história do Kevin está no meu Instagram também, porque eu salvei a live, é Mayer, underline, Lisa, eu salvei a parte que conta a história do Kevin, só da live do BSB Nordeste, que você contou, salvei, e coloquei lá no IGTV também, eu também botei, então está no meu, que é fatima.dna.bsb, está lá, só procurar também, que aí vocês vão saber da história. Está em detalhes. Em detalhes, tá bom, vou lá, eu ver aqui, se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém tem mais alguma pergunta aí, está aí tirando, tá bom, beijo, obrigado, tá, até a próxima. Tá bom, pode deixar. Tchau. Beijo, querida, tchau. Tchau. Deixa eu ver. Foi. E aí, alguém tem mais alguma pergunta para saber, que quer que queira saber, que eu não respondi? Podem falar, podem fazer pergunta que ainda tem aqui uns 10 minutinhos, eu posso fazer, responder vocês. Então, o valor do Cruzeiro, a gente já falou, depende das escolhas, mas, deve estar saindo atualmente por uns 14 mil reais, tudo, cabine, passagem, tem festas do Cruzeiro que são pagas? Não. Todas as festas estão incluídas no Cruzeiro. Todas. Não tem festa paga, evento pago, não. Todos os eventos estão incluídos. Tá bom? E o valor do Cruzeiro é o que eu falei no início. Atualmente, deve estar em torno dos 14 mil reais com tudo. E tem lá no blog tudo explicadinho, o valor, forma de pagamento, como é que paga. eu tenho aqui, ó, pra mostrar pra vocês o copo que é servido no drink de abertura do navio. Esse copo aqui, ó, personalizado. E o drink foi 25 dólares, tá? e o copo é seu. E eles dão para o dia livre que a gente vai passear na praia, porque eles, infelizmente, acabaram com a festa da praia. É uma coisa que os fãs deveriam depois, quando, né, for sair outro cruzeiro, sair, começar a mandar e-mail pra Rosi Tur pedindo a volta da festa da praia pra ver se volta, porque é uma das melhores festas. E eles dão uma bolsinha com os brindes em 2013, deram. Com esse, essas coisas aqui, ó, do vigésimo aniversário. Aí, com a bolsa, tem o óculos também, ó. óculos bem escrito, eu amo o BSB, óculos escuro. Então, eles deixam sempre uma bolsinha com uns mil bonzinhos pras pessoas na cabine. Além, né, do que o navio tem a a lojinha que foi onde eu comprei essa blusa, tem casaco, tem coisas assim como tem. Costuma ter a lojinha deles no show. Mais alguma pergunta? Pra aproveitar os minuquinhos que a gente tem ainda. Tá bom? Eu acho que eu já mostrei, eu acho que eu tenho aqui, ó, vou mostrar como é que é a pulseirinha pra vocês. Peraí. Eu tenho tudo guardadinho aqui. tem a etiqueta das malas porque as malas são todas deixadas no porto e a gente tem que grampear uma etiqueta dessa aqui que a gente recebe por e-mail com o deck, com o número da cabine, enfim, o código e depois eles deixam a mala lá na nossa cabine. por isso que eles aconselham que eu pode falar. Não, eu tá me perguntando se o Cruzeiro de 2013 foi o melhor. Eu, cara, não tem melhor. Cada Cruzeiro tem um diferencial. Eu, pra mim, é questão de aproveitamento, de N coisas, eu, pra mim, foi o Cruzeiro de 2018. Foi meu Cruzeiro favorito pelo show porque o show de 2013 foi o show igual o do Inaúlac desde. Sendo que a gente teve o privilégio de assistir antes. Espera que eu tô querendo pegar a pulseirinha aqui dentro do saquinho, tô deixando o saquinho pra não escangalhar, né, com o tempo. Mas podem falar, né, quantos Cruzeiros eu já fui? Três. Eu fui em 2011, 2013 e 2018. e a pulseirinha que eles dão é assim, ó. É assim. A minha em 2018 da Maiara da Tássia foi o Pereta, aí vem o Rol, que é a fileira e o acento e esse A, A, A é que eu escolhi ir no grupo A. tá? E quem escolhe no grupo B, vem escrito B, o teu acento, enfim. E eu tenho aqui também esse que até a Maiara esqueceu que falar, na primeira festa, que foi Blackstreet High, a gente teve o privilégio de ganhar a pulseira VIP, que é pra ficar num deck especial lá, como se fosse assim, convidada por eles, né? Aqui, ó, a pulseira, esse aqui foi da primeira festa. E, assim, é tudo muito especial, que vale muito a pena, vocês veem eles o tempo todo, né? Perguntaram se as mulheres de Bom Nucleuzeiro, só a mulher do Braia vai, as outras não vão, ela não só vai como fica atrás dele o tempo todo, enfim, então quem gosta do Braia tem que se dar bem com a mulher dele também, tá? Meio isso. E, assim, é ficar esperto, ah, esqueci de falar uma coisa, um pacote de internet, segredo da pulseira VIP, eu não sei, cara, não sei, sinceramente, eu não sei, simplesmente, chegou perto da gente uma moça e falou assim, ah, essas três pulseiras aqui são pra vocês, e aí, eu não, eu não sei se tem segredo, a gente estava arrumadas com as jaquetas que a Mayer fez, a Mayara fez e tal, ela fez pra mim, a da Patricinha, tipo, das dançarinas deles, ela fez da Team Leader pra ela, fez da Tássia, com o nome do Nick Carter, e a gente estava um pouco chamando a atenção com essas jaquetas, então, enfim, segredo da pulseira, não sei se tem segredo, não, mas a gente foi presenteadas com elas, estou perguntando se as pessoas são educadas no que me deram, é, pode ser que sim, né, não é, não é aquilo, né, também, ah, pedir licença o tempo todo, não, porque quase me massacraram quando eu entrei no meio da Mubuca pra tirar foto com o Nick pirata, né, a Tássia, como participa do game, então, o game é feito um sorteio lá na hora, eles colocam o número de todas as cabines no saquinho lá, mas eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, parece que eles dão sempre prioridade pras cabines primeiramente que estão, que são as mais caras, e aí depois é que sorteia das outras categorias de cabine, é feito um sorteio lá na hora do game pra pessoa ir participar com eles no palco, até onde eu sei, é assim que funciona, também foi assim na festa da praia em 2013, também teve sorteio lá na praia na hora pra brincar, acho que foi o dança da cadeira, o pedalinho com eles em Ralph Monter sobre o itinerário que eu também esqueci de falar, o itinerário varia, mas sempre sai de sempre sai de Miami geralmente, teve da Europa que saiu da Europa, beijos, Tíntia, beijinho, já tá indo? Então, sempre sai geralmente de Miami e da Europa que saiu de lá, mas geralmente de Miami vai pra uma das ilhas ali, Bahamas, Ralph Monter, tem Nassau, o Gui 2010 parece que foi pra Cozumel no México, cara, se empurra e empurra como adolescentes, olha só, é Bonilope, empurra e empurra tem, tem, principalmente quando o Nick desce, desce do palco, né, ele é o que causa o maior número de alvoroços entre a mulherada, então, empurra e empurra tem sim, principalmente se você quer ficar lá no gargarejo, agarrada naquele, naquele palquinho, gente, eu tenho que ir, tá faltando um minuto aqui, senão a live não vai salvar, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo, se a tua pergunta não foi respondida, dá uma olhada lá no blog, tá bom? e a gente se vê na próxima live falando sobre os shows, tá? Beijo, obrigada pela presença de todos. e aí a gente se vê e aí a gente se vê e aí a gente se vê